o Thaís aí na frente tá aí eu acho que esse buraco isso que eu vou sair uma valeta da passar de um tinha alguma coisa eu acho que aqui ó aí talvez desbarrancou né ó tá vendo tem resíduos carmeleta ali peguei tá aqui ó e olha o filhado cara quantos anos já tem abandonado isso aí em cara o casão hein velho tá bem família nós estamos atrás já estamos longe pra caramba atrás de lendas novas para vocês o canal e o Thiago fracão e casal fracão é só lenda não só lenda nova galera esquece o melhor canal e não é qualquer lenda não né só casona toque histórias sinistras vai ter coragem lá sei lá cara galera tá caindo isso daí ó vamos lá para dentro é fala guerreiros eu sou o Thiago fracão e seja bem vinda a mais um vídeo galera eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova trazendo para vocês a gente também tá muito longe para trazer lenda novas para vocês né Thaís isso mesmo Thiago eu quero agradecer todo mundo que tá mandando lá no meu Instagram lendas novas mandando no WhatsApp cara tô agradeço de coração tem muitas ainda para gente ir até aí tem Nossa senhora que é mais longe mas a gente vai e hoje a gente veio aqui nessa casa e nos falaram que essa casa é assombrada só de você olhar dá medo velho só essa árvore aqui ó já dá medo cara dá medo imagina esse local de noite só faz aqui ó pessoal ver é muito nada cara isso aqui não quando tiver plantação é alta você não vê não vê e dizem que aparece um senhor aqui nessa casa assombrando então hoje a gente vai dar uma exploração vai olhar como que é a casa vamos ver ela por dentro né Thaís isso para gente estar voltando um dia à noite e fazer a investigação sobrenatural só se vocês quiserem tem que comentar muito aí comentar muito deixar muito like compartilha o vídeo aí para o canal crescer cada vez mais para gente conseguir cada vez mais longe quem sabe um dia a gente não vai na sua cidade você não conhece a gente também não é isso mesmo e hoje a gente vai explorar a casa assombrada onde um homem assombra o local que a gente não sabe a história não foi nos passados só falaram que tem um senhor que assombra o local aqui na foi um menino de 15 anos 14 anos ele passou né ele disse que é assombrado ele disse que já passou na frente e viu né ele falou que tinha muita vontade de vir mas ele não tem coragem não então galera deixa o like e bora para mais uma exploração Thiago só de olhar aqui ó isso aqui já parece que foi aterrada isso aqui você sabe o que é isso aqui é uma árvore não isso é pé de mamão que pé de mamão você tá louco isso aqui é mamão não é isso daí eu achei que era esse pé aqui que tá falando isso aí é é coquinho é pé de mamão mas não tem folha pessoal já peço desculpa pelo vento aí tá e ó nós tem que tomar cuidado porque o telhado tá vendo tá caindo olha a telha caindo em cima tá cuidado com cobra tá é cuidado com cobra fica no caibro assim também ó isso aqui é madeira tá não é terra não é olha só a caixa d'água nossa nossa o idade vai ter cabelo olha a cobra então olha para cima aí para mim me dê licença cara tá caindo aqui cara olha aqui tá pra cá assim ó tá mesmo cara tá tá estufadona assim cara não rela em nada hein Thiago nossa até a madeira em cima ali ó tipo de ver que tá até torta tá isso cara mano cuidado em velho Cuidado você cair em cima de nós não é nem nada meu pai amado a nossa já deu um já deu um disjuntor aqui olha ali é um bem antigão nossa cara tô com medo de saber como tava estufada ali tá demais Thiago vou até ligar minha lanterna aqui porque parece que já tá escuro aí Thiago olha bem pro chão tá como eu tô concentrado aqui aqui na câmera daí você olha pra mim ó Cuidado tá caindo Nossa essa casa não caixa licença mano a gente já entra pela cozinha entra 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 onde se cai esse negócio aí olha isso fogão a lenha fogãozinho a lenha gente gente Cuidado amor aqui deve ser uma beba de vinho olha ali ah mas acabou achei que era porta pra dela casa não é só isso aí acho que era uma dispensa né porque só guardava a pinga e coca olha ó tá caindo isso daí então acho que a entrada é por aqui ó né tô com medo de ficar aqui debaixo essa arinha aqui olha pra cima nossa o que é o banheiro quando entra aí eu vou só na porta não vou entrar não não é não é olha aí olha isso aqui toma cuidado cair cara gente tá caindo tá caindo nossa nossa nós vem de tão longe e quase que daí perde a lenda porque isso aqui não vai muito muito longe mais em pé não Fih você sabe qual que é o problema de vinho à noite nisso aqui acontecer muita manifestação e fica em cima de nós cara ó piso muito antigo Thiago tá vendo que o piso é vermelhão ali no banheiro ó tem piso nas paredes ó um piso mais novo se liga só algo misterioso tem essa casa e falar com o nome a sombra no senhor né tem até berço aqui berço berço olha aí nossa é berço não é? é berço sim olha Thiago não tinha forro cara isso aqui é um berço é um berço com um colchão de casal será que ele morava com o filho, o neto? o que foi isso? opa boa tarde boa tarde a gente tá gravando um vídeo aqui vamos por fora você escutou cara? o papão opa tá gravando aqui que tem uma pessoa que fica com nada é vai chamando é nesse quarto aí ó eu acho que é quarto né boa tarde o diabo tá debaixo desse negócio aí cara olha aqui não é possível mano e se não foi gente, foi onça eu acho que é onça não foi a porta não foi porta não foi cara fez barulho de galão Thiago eu acho que tá debaixo daquele negócio naquele quarto aí dá pra ver? não vamos ver vamos olhar aqui peraí olha o que foi? que susto que susto que que é? ah vai saber cara oi aqui oi aqui tô arrepiada tá arrepiado tava em cima da minha cabeça você é louco você foi pegar um negócio pra jogar é bicho é um bicho grande pra caçamba olha lá aonde? não sei você escutou? o Thiago vai atacar nós deixa quieto é bicho a gente já sabe que é bicho mas a casa não tem forro cara ou tem forro aqui? Thiago é bicho grande tá? é bicho grande mano não vamos entrar mais não nós já conseguimos ver ela daqui não vai dar não ah mano eu não vou entrar ali nós não sabemos que bicho que é você tá vendo o trupé que tá fazendo? caraca sabe em cima da minha cabeça eu acho que sabe o que eu tô achando? que naquela arinha ali ó tem forro aí deve tá em cima do forro não dá pra ver né olha lá testando tá andando ó o vento faz barulho essa faria cara olha lá tem forro mesmo ó tem forro? tem um forro azul e aqui tem? não sei pessoal tem forro azul ali ó não sei se dá pra ver aqui escuro ó tem um forro azul e ele tá ali alguma coisa ah Thaís aqui não tem ó ele tá ali em cima então então ele tava ali em cima mas vai dar pra ir lá não não vou lá não não sabe se é cobra se é onça testando? vai tonto vai tacar o C aí você vai ver tá vindo mais pra cá? o garoto tá por aqui tá onça sai daí tem que ser onça é onça? sai daí tá onçando eu falei pra você deve ser filhote de onça cara do céu é onça certeza ó enroscada você escutou? eu não só estou andando mas deve ser filhote não deve ser muito grande pra tá dando forro sai fora cara ah vi velho deu ruim ah vi cara não dá pra entrar ah não dá vai tá com a nós cara tá rosnando não dá pra entrar Tiago tá dando medo depois nossa você vai encher de comentários seus fracos seus medrosos vocês aí vocês comentam um monte quando nós ficamos com medo dos bichos mas bicho é foda depende do bicho vamos supor se for uma cobra mesmo depende da cobra que pica nó ela não sai nem daqui vivo amor deixa isso quieto cara vai dar ruim eu tava procurando sarga pra se coçar ó lá na cozinha também não é porra ó não é só aquela é só lá e vamos vamos entrar por ali vamos entrar por ali onde eu não estava quer entrar pra ver não sei ô mas foi um rosnado feio hein cara eu não escutei rosnado só um nossa cara ó entra em silêncio e eu vou fazer vou pegar o pino esse zinho vai ver que tá cano velho vai 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 to pino do bicho meu filho Ai, tá lá, eu tô comando ainda. Não dá, véi. Desculpa. Corre aqui, corre aqui, corre aqui. Eu não vou correr ainda. Nossa senhora. Não, é muito grande, sai daí. Sai daí. Chave, é bicho muito grande. Eu tô falando. Não, sai daí. Tá procurando um salário pra se coçar, fi. Não esquece, véi. Galera, felizmente vou encerrar por aqui, eu não vou entrar lá não, cara. Tô com medo de ser atacado, véi. E você viu? Você escutou o rosnado? Escutei, Thiago. Tava fazendo muito tropeio aí dentro, cara. Tá, cara. Se é onça ou não é, eu não sei o que que é. Mas tá rosnando e barulho alto, cara. Olha aquele passo voando. Melhor a gente previ. Ó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, cara? Ó. Não, não dá. A gente pode ser só... Vim, Quinto aí, escrever. Um bichinho, mãe. Pode ser. Pelo que é que tá fazendo, cara. E tá no forro. Não tá no telhado. Ó, não tá no telhado. Amor, não vai não. Eu quero que na câmera pegue o rosnado, cara. Galera, o vento tá atrapalhando, cara. Mas agora não tá rosando tão alto, não. Mas dá pra escutar, você viu? Eu não sei se dá pra pegar na câmera, cara. Mas tem algum bicho ali. Eu não sei que bicho que é, mas tá rosando. Tá bravo. Então a gente vai deixar ele ali e vamos embora. Outro dia a gente tenta voltar à noite, talvez. Desculpa pelo vento aí, pessoal. Claro, nem sei se vocês estão estudando alguma coisa. Outro dia a gente vem à noite aí, tenta investigar. Não sei se vai dar pra vir por causa disso aí. Mas é isso aí, galera. Deixa o like. Até a próxima. Até junto. Até nós. Falou. Fui. Tchau. 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 Amém.